O governo do estado lançou um refis para negociação de dívidas de ICMS e IPVA. O prazo acaba agora em dezembro e a gente vai conversar com Silvana Lisboa sobre as condições de adesão para essas negociações. Silvana, em primeiro lugar, qual é o objetivo principal desse refis? Bom, o objetivo principal desse refis é que os contribuintes façam adesão e fiquem quites com o fisco e possa, nesse momento aí onde a recuperação da economia possa exercer suas atividades normalmente de forma tranquila, sem nenhuma restrição. E faz parte, inclusive, do programa de recuperação econômica Avança Sergipe, não é isso? Isso, com certeza. O governo do estado sensível, o momento em que passamos, ele lançou esses dois programas com foco no IPVA e no ICMS para possibilitar que os contribuintes façam adesão e fiquem quites com o fisco. Você pode explicar para a gente as condições de adesão e os benefícios? Primeiro, no caso do IPVA? Bom, no IPVA, nós estamos até o dia 18 de dezembro, nós estamos dando desconto à vista de até 95%, podendo também ser parcelado, e aí vai depender do número parcelas, o desconto vai cair, mas pode ser parcelado em até 48 parcelas. E no caso do ICMS? Bom, no caso do ICMS, esse desconto já teve o maior desconto, que acabou dia 30 de novembro, mas esse desconto caiu de 95 para 90 para pagamento à vista, e também no caso pode ser parcelado, só que em 84 parcelas. Ok, então só reforçando, tudo isso até o dia 18 de dezembro só, né? Perfeitamente, até o dia 18, todo tipo de débito pode entrar nesse parcelamento de subjeção tributária normal, antecipado, e até de crimes contra a ordem tributária. Todos podem ser objetos de parcelamento. O contribuinte pode, de forma interativa, no nosso site, fazer o acesso, fazer a sua simulação, emitir o DAI para pagamento. Se tiver dificuldade, a gente está atendendo presenciamente sobre a forma de agendamento e também os nossos canais, através de zap, através de aplicativo. Então, de uma forma, assim, bem fácil. Pronto, muito obrigada, Silvana, pelas informações. E eu quero reforçar que a data para as negociações é até 18 de novembro. Voltamos aos estúdios.